Oi família LAM, oi Brasil, oi mundão, mais um vídeo começando aqui pra vocês agora no canal Lésbicas Amor Mundial E pra vocês que curtem a indicação, esse vídeo aqui de hoje vai estar muito legal Muita coisa bacana a gente tem descoberto, muita coisa bacana que vocês aí de casa tem indicado pra gente A gente agradece muito, e não vai rolar muito hoje, a rede já vai soltar a abertura, já volto aqui com vocês Mais é claro, mais é claro, e mais é claro, antes de ir pro vídeo você já sabe até o que eu vou falar Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa aquele joinha super importante E bora pras indicações e a gente se fala no final do vídeo, fica por aí Primeiro curta Fica comigo Helena Duas mulheres em busca de felicidade Uma, da felicidade momentânea, originada do prazer, pelo prazer desapegado A outra, da felicidade duradoura, vinda do mais puro e profundo sentimento Infelizmente, não correspondido Um curta curtíssimo de apenas 8 minutos e 7 segundos de duração Mas que com absoluta certeza levará muitas pessoas a se identificarem Especialmente aquelas que amam de forma platônica Caso você seja uma delas, comenta aí Link na descrição do vídeo Segundo curta Dublei Já imaginou nunca mais precisar lidar diretamente com nenhum dos seus problemas? Já imaginou ser paga para lidar com os problemas alheios Como se fossem seus Depois simplesmente poder voltar pra casa e fingir que nada aconteceu? Numa realidade, talvez, quem sabe, não muito distante da nossa atual Alessandra e Paula são ex-namoradas E dublês profissionais de ligações fracassadas Ou seja, ambas trabalham enfrentando dilemas que não as pertencem Tal qual as pertencessem Enquanto suas próprias feridas seguem abertas Isso até Coincidir de estarem em lados opostos no mesmo BO E, ironicamente, terem que tornar a se falar quando não mais o faziam Passando através dos conflitos de suas contratantes Prontas ou não Serem forçadas a enfrentar o que ficou pra trás Imagina o babado Aliás, assiste Olha o link te esperando Basta clicar Terceiro curta Tamaguchi Uma decisão inesperada Vinda num momento mais inesperado ainda Laura é uma jovem moderna que sofre de ansiedade E não, diferente da maioria das pessoas de sua geração É completamente dependente do mundo virtual Mas um belo dia, após levar um choque de realidade espontâneo Ela resolve mudar Mais que mudar, ela resolve reescrever sua história do princípio Se livrando de tudo que a adoece A começar pela internet Nada de posts Nada de redes sociais Nada de nada que não reflita a realidade concreta O que só é reforçado com o aparecimento oportuno de Agatha Uma garota atraente Diferente E oposta A todas com as quais já cruzou Ou se relacionou Uma garota verdadeira Por quem se deslumbra quase que automaticamente E vive um incrível romance Um romance digno de sonho Porém é chegada a hora de acordar Quer entender melhor? Então ao fim do vídeo É só clicar no link e assistir Mas é claro que em seguida Não esquece de nos dizer o que achou Não esquece de nos ver Quarto curta Pra você dançar Um amor à primeira vista Uma inesperada paixão Dessas que de repente arrancam qualquer um do chão Júlia é uma compositora lésbica independente Que tem seu coração acertado Ao conhecer e se tornar amiga Da encantadora bailarina Alessandra Que para seu desgosto Se encontra enrolada Numa inacabada E mal resolvida situação Na qual foi bastante magoada E aí Terá a loira alguma chance nessa? Em cerca de 22 minutos E 11 segundos A resposta virá Link disponível na descrição Destaque para a deliciosa trilha sonora Que por si só Já faz valer o tempo Gasto para assistir Quinto curta Adivina E se você acordasse um dia E descobrisse que não lembra de parte da sua própria vida E se você acordasse um dia E não reconhecesse a mulher Que se diz sua mulher Quando todos ao seu redor Parecem super íntimos dela Ok Eu tenho que confessar Que o grande O grande motivo desse curta Tenha entrado aqui Na nossa lista De indicações É porque eu gostaria Gostaria não Eu preciso Para valer Saber a opinião de vocês Sobre a moral da história dele Sério Desde o primeiro momento Em que eu assisti Eu pensei Esse merece Virar assunto no canal Óbvio que eu não posso Já ir entregando o jogo Né? Se não perde a graça Só peço que foquem Na mãe do personagem principal Foquem nos passos dela E depois venham aqui Opinar Combinado? Vocês concordam? Vocês discordam? Vocês aprovam? Desaprovam? Fariam igual a ela? E no lugar da Júlia? Quais seriam as reações de vocês? Assistam e comentem Por favor Sexto curta Área cinza Uma garota romântica Outra cheia de segundas intenções Valentina e Clarice Se conhecem num bar Após os primeiros flertes O primeiro clima Tudo conspira Para que fiquem juntas Exceto o fato de que não conseguem Priorizar as mesmas coisas Em uma relação Dúvidas Inseguranças Incompreensão Conseguiram elas Apesar de tudo Superar os pontos negativos E seguir em frente Você conseguiria? Link na descrição do vídeo Sétimo curta Para costurar folhas secas Uma história sobre começo Meio E fim O começo de uma nova página Escrita em letras miúdas O meio de memórias Que jamais poderão ser apagadas Ainda que todo o resto mude O fim de um relacionamento Que não deveria acabar Mas acabou Curta de Exatos 7 minutos e 59 segundos De duração 99,9% Narrativo Que Acompanha o casal Andando pelas ruas de São Paulo Prestes a oficializar seu término Porém Disposto a antes disso Eternizar cada instante Em que estiveram juntas Poucas palavras Muita sensibilidade envolvida Tá aí uma produção Que mais do que ser assistida Necessita ser sentida Para que haja uma perfeita compreensão Bom O link segue logo abaixo Oitavo Nono e décimo Curta O dia tão esperado Amores Agora vamos falar um pouquinho mais sério Ok Essa e as próximas indicações de vídeo São as três coisas mais lindas Que vocês encontrarão nessa listagem inteira Não se tratam de histórias criadas Ou até se tratam Porém criadas pelo ser de luz Que nos guia Seja qual for o seu ser de luz No nosso caso é Deus O Deus de bondade O Deus de justiça Se trata de um trio de acontecimentos Verídicos Repletos de alma De entrega Tendo o canal o nome de Lésbicas Amor Mundial Não poderíamos nos deparar com algo Tão sublime E não passar adiante Andiara e Lorena Aline e Maia Bruna e Camila Seis mulheres Três provas vivas De que vale e vale muito a pena Lutar pelo que você quer Uma razão para continuar acreditando Agora é com vocês Já sabem onde encontrar os links Não sabem? Exatamente na descrição Logo abaixo Lutar pelo que você quer E é isso aí meus amores Vídeo entregue Indicações entregue Ainda tem muita coisa por vir esse mês Então fica atento Fica atento Já sabe Dúvidas, sugestões, pedidos O e-mail está aqui embaixo É só entrar em contato com a gente Comigo, com a gente No nosso Instagram também Que sempre está aqui disponível Beijão Até o próximo vídeo Fiquem com Deus E tchau Música 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 Legenda por Sônia Ruberti